Os prianta de radinho, queimando um fininho, seja pela pista ou pelo humor Prazeres escondidinho, Giló e o Marcelinho, de Santa Tereza é o terror Quando eles pulam da bata, ela escuta a granada, os rapazes morreram de tambor O moleque mete bala, da tropa da Jamaica, o nosso complexo faz um ritmo Os prianta de radinho, queimando um fininho, seja pela pista ou pelo humor Prazeres escondidinho, Giló e o Marcelinho, de Santa Tereza é o terror Quando eles pulam da bata, ela escuta a granada, os rapazes morreram de tambor O moleque mete bala, da tropa da Jamaica, o nosso complexo faz um ritmo Os prianta de radinho, queimando um fininho, seja pela pista ou pelo humor Prazeres escondidinho, Giló e o Marcelinho, de Santa Tereza é o terror Quando eles pulam da bata, ela escuta a granada, os rapazes morreram de tambor O moleque mete bala, da tropa da Jamaica, o nosso complexo faz um ritmo Os prianta de radinho, queimando um fininho, seja pela pista ou pelo humor Prazeres escondidinho, Giló e o Marcelinho, de Santa Tereza é o terror Quando eles pulam da bata, ela escuta a granada, os rapazes morreram de tambor O moleque mete bala, da tropa da Jamaica, o nosso complexo faz um ritmo O moleque mete bala, ela escuta a granada, os rapazes morreram de tambor O moleque mete bala, ela escuta a granada, os rapazes morreram de tambor O moleque mete bala, ela escuta a granada, os rapazes morreram de tambor O moleque mete bala, ela escuta a granada, os rapazes morreram de tambor Obrigado.